Seja bem... Burrice, você é burro? Com certeza! Como é que pode ter alguém tão burro que nem o Richard? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo! E hoje estamos aqui para jogar um jogo de peixe! Onde temos que fugir! Temos que fugir para o oceano! E o nome do jogo é... É... O nome do jogo é... Peraí, peraí! E é um fish! Está aparecendo aí na tela! Não sei se não é nem que é isso! E temos a missão de fugirmos para o oceano! Vai ser difícil? Com certeza! Vou conseguir? Não sei, mas vou tentar! Mas já no início do vídeo! Comente aí! Vocês acham que eu irei conseguir fugir para o oceano? Mas antes de irmos para o jogo! Para fugirmos para o oceano! Ou não, né? Se a gente não conseguir, a gente não vai fugir! Mas eu vou conseguir sim! Pelo menos eu vou tentar fugir! Não tenho certeza! Mas vou tentar! Não é garantido! Não, não é garantido! Mas vamos tentar! Isso mesmo! Cala a boca! E inicia logo! Para de ser louco! Espera aí! No início do vídeo você me deu um soco, né? Deu sim! Eu lembro! Tá lascado agora! Então vamos para o jogo, né? Mas antes de irmos para o jogo! Não se esqueça do que! É de clicar nesse botão azul vermelho! Se inscreva-se! E ativar o sininho! E link do vídeo! Mas já no início do vídeo está aparecendo a tela os comentários das pessoas que responderam minhas perguntas no vídeo passado! Então muito obrigado por responder minhas perguntas! Mas agora vamos colocar o fone! Espera aí! Vamos iniciar seu fone mesmo, né? Que a gente não precisa do... Então vamos para o jogo, né? E aqui estamos no aquário! Eu sou um peixinho e estou aqui sozinho e abandonado na estante! E apenas olhando e observando lá! Vocês estão vendo lá? Lá é o oceano! Lá é o meu verdadeiro lar! Mas olha aqui ó! Estou abandonado sozinho em cima de uma estante! Mas não se preocupe peixe! Essa situação irá mudar! Iremos fugir! Eu acho! Então tá! Então vamos tentar fugir daqui peixe! Vamos! 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 A gente tem que tomar cuidado para não cair lá embaixo! Não é porque se cair lá embaixo... Aí lascou! Cuidado! Vidro não! Quebra vidro! Olha isso aqui! Estamos fugindo! Estamos conseguindo! Olha! Tem um peixe ali ó! Peixe! Eu volto! Vou te salvar depois! Se eu conseguir sobreviver! Eu não sei nem se eu vou salvar eu! Imagina outro! E aí? Não! 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 Oxi! Eu derrubei o peixe ali embaixo! Só que não quebrou o aquário dele! Você quer de cair ali embaixo? A gente sobrevive? Comente aí! Ah! Aqui é feito de pano! Então se a gente cair aqui... A gente sobrevive! Sovivemos! Ali está a porta! Vamos, 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 vamos! Corre peixe! Corre peixe! Corre! Vamos fugir daqui! Vamos fugir daqui! Ainda temos que chegar no oceano, né? Agora... Não, não, não! Não passa por baixo da escada! Não passa por baixo da escada! Que dá azar! Que isso, hein? Vocês acham que passar por baixo da escada dá azar? Porque minha avó me falava isso! A de vocês também já falou? Dá azar ou não? E saímos! Olha que lugar lindo! E ali está o oceano! Vem aqui! Temos que fugir pra lá! Vocês estão vendo aqui que tem dois fios? Será que a gente consegue andar por esses fios? Ai! Vamos tentar, vamos tentar! Vamos, vai, 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 vai! Ali está o oceano! Temos que chegar até o oceano! Ai, socorro! Sai! Ai! Opa! Conseguimos atravessar! Tem mais um fio aqui! Vamos atravessá-lo! Ai, 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 ai! Coitado do peixe! Ele estava girando! Nossa! Para onde eu vou agora? Ai, eu vou para cá! Ai, ai, ai! Nossa! Ok! Sem vasos! Ai! Onde tem outro fio para a gente usar? Nossa! Se a gente cair aqui, será que a gente sobrevive? Ai, vira! Ai, ai! É difícil controlar! É difícil! Ai! Nossa! Quase não sobrevivemos! Quase caímos lá embaixo! E agora? Para onde a gente vai? Aqui, ó! Aqui tem um caminho aqui, ó! Vamos, vamos! Ali está o oceano! Estamos tão perto! Vamos fugir! Ali, ó! Aqui tem um fio, ó! Vamos ir para esse fio! Corre! Pera devagar! Freia! 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 Vira! Não! Nossa! Quase caímos lá embaixo! Vocês viram? Isso! Vamos andando pelo cantinho! Freia! Freia! Nossa! Quase caímos lá embaixo! Opa! Opa! Caímos no mato! Comentem! Vocês acham que eu irei conseguir? Fugir! Alguém me ajuda! E eu não caí, não! Foi impressão de vocês! Foi um sonho! Não! Não, peixe! Nossa! Quase caí! Olha! Mas eu caí só para mostrar para vocês o que acontece quando a gente cai! Não é verdade? É verdade! Eu só caí para mostrar para vocês o que acontece quando a gente cai! É mentira! Fugir! 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 Perto do oceano! Só temos que saber como vamos fugir para lá! Deixa eu ver se tem caminho para cá! Então! Você é burro! Então para onde vamos? Não é verdade? Para onde vamos? Eu não sei! A gente tem que achar um jeito de sair daqui! Nade, peixinho! Nade! Para cá tem caminho? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Aqui! Ai! Freia! Nossa! Quase caí lá embaixo! Nossa! Como que eu vou fugir? O oceano está tão perto! Olha ali o oceano! Ai! Nada para o outro lado! Fechinho para o outro lado! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Aqui! Tem como? Ai! Põe! Põe! Nossa! Estamos no meio da rua! Ai! Socorro! Socorro! Atravessa! Atravessa! Ai! Socorro! Atravessa! Conseguimos! Ai! Agora estamos tão perto do oceano! Vamos! Vamos! Vamos para o oceano! Vou fugir! Eu vou fugir! Pula! Pula! Iê! Fugimos para o oceano! O que que está acontecendo? Ah! Não! Ah! Não! Vou me pegar! Me deixe em paz! Eu quero viver no oceano! Nojento! Me pegou! Ah! Não! Ele me capturou! Só porque eu queria viver no oceano! Ah! Mas eu vou fugir de novo! Eu acho! Vai, peixe! Vamos fugir de novo para o oceano! Vamos! 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 Vamos com o cuidado! Ai! Vira! Vira! Quase! Quase caímos, hein? Aqui! Aqui! Deixa eu tentar quebrar isso aqui! Cai! Ah! Derrubamos! Tá! 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 Pra onde eu vou agora? Pra cá! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Vamos correr! Vamos correr! Corre! Ah! Eu quero sair daqui logo! Eu quero ser livre! Tem um colchão aqui! Vamos! Quer ir do colchão! Poink! Aê! Nossa! Olha essa casa! Ele colocou a gente no porão ainda! Comenta aí! Vocês acham que eu ainda vou conseguir ser livre? Um pão! Aqui tem um pão flutuante! Ó! Vamos pegar um pãozinho! 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 Um pãozinho! Aê! Pronto! Olha aqui! Aqui! Achei a saída! Achei a saída! É aqui a saída? Eu acho que é! Ou aqui não é saída? Não! Se eu cair aqui eu vou ficar preso! Eu acho! É! Não vou cair aqui não! Se eu cair ali eu vou ficar preso! É! Então vamos dar a volta! Se eu cair ali eu tô lascado! Mas comentem! Vocês acham que eu irei conseguir ser livre? Ou que esses humanos irão ficar me pegando? Esses humanos nojentos! Mas Richard você também é humano! E nojento! Tem alguma coisa brilhando ali ó! Eu vi alguma coisa! Vocês estão vendo ali verde brilhando? Será que é pra lá que eu tenho que ir? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu ver! Deixa eu ver! É pra cá que eu tenho que ir? Não era um balde! Ah! Eu vou pular aqui mesmo! Agora vamos com tudo! Vai! Peixe nada! Peixe nada! 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 E caímos! Nossa! Pra onde será que ele vai né? Não faço ideia! Pera aí! Eu acho que a gente tem que jogar a escada primeiro né? Sim! Aí a gente desce pela escada! Tá! Eu vou tentar jogar a escada primeiro lá embaixo! Então deixa eu ir pra lá pra gente pegar a velocidade! Pra empurrar a escada! Corre! 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 Vamos empurrar! Vamos empurrar! Vamos empurrar! Empurra! Conseguimos! Ai! Socorro! 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 Eu nem sei o que aconteceu! Eu só sei que o plano de empurrar a escada deu certo! Vamos sentar de novo! Então vamos empurrar a escada! Vamos empurrar devagar pra gente não cair junto! Pera! Empurra! Ai! Volta! 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 Nossa! Pronto! Deixa eu ver! Deu certo? Eu acho que deu certo hein! E aí! Nossa! Conseguimos! Fugimos! Pera aí! Ainda não fugimos né? Temos que chegar no oceano! E pra que lado eu vou? Eu acho que eu vou pra lá! Eu vou pra cá! Eu vou pra cá! Que ali tem uma concha voando! Vocês estão vendo? Então eu acho que é pra lá! Opa! E agora pra onde vamos? Parece que tem um pula-pula aqui ó! Ai! Eu vou no pula-pula! E aí! Nossa! Caímos na água! Quebramos o aquário! E agora vamos embora! Agora estou livre já do aquário! Agora eu posso nadar! Nossa! Olha esse túnel! Ai! Nossa! Pra onde isso vai? Ai! Socorro! Socorro! Ai! Ai! Pra onde isso vai? Nossa! Esse jogo é muito legal! Nossa! Até travou! Ai! Nossa! Eu cheguei no esgoto! Esgoto! Vamos tentar fugir do esgoto! Pula, peixe! Ai! Como que eu vou passar daqui? Ah! Não sei! Eu estou no esgoto! Deixa eu mergulhar! E subir com tudo! Pulamos! Vamos continuar nadando! Temos que sair do esgoto! Porque aqui está fedido! Se a gente continuar no esgoto vai ser nosso fim, né? Porque aqui ó! Pra onde eu vou agora? Hum... Não sei! E se vocês querem a continuação desse jogo da gente fugindo daqui do esgoto! Não esqueça do que, hein? De comentar e deixar o seu like! E se inscrever no canal também! E ativar o sininho! E também não esqueça do que, hein? De me seguir no Instagram! É arroba RegenVlogsOficial! E me mandem lá no Instagram! E comentem aí também! Ideias para próximos vídeos! Mas! Esse foi o vídeo! Espero que tenham gostado! Gostaram? Curta, compartilhe! Repasse para os amigos! Se inscreva no canal! Se for inscrito! É nois vou falou! Fui! E comentem se vocês gostaram do feixinho! Agora sim! Fui! Fui!